Kia é na ponto K, ponto K é Kia Pós-venda da Kia.K é referência para as concessionárias Kia de todo o Brasil. Vocês receberam um prêmio, um prêmio, o Platinum Dealer. A primeira concessionária a receber esse prêmio. Legal, hein? É em silêncio, em atendimento, em pós-venda, em serviço, enfim, um conjunto. E aqui no pós-venda, é batendo o seguinte, primeiro, sempre com horário agendado, o cliente jamais fica esperando. Não, com certeza. Inclusive, ele pode agendar pelo telefone ou pela internet. Pela internet, super fácil. Ou pessoalmente. E o processo do cliente é acompanhado passo a passo. Exatamente. Com uma equipe especializada. Com certeza. Porque assim, não adianta só vender. Claro, tem que se preocupar com pós-venda. O que é o mais importante hoje. Tem que fidelizar o cliente dessa forma, não é? Sem dúvida. E aqui a pontuca, ela está preocupada nisso. Legal. Além aqui, o cliente pode aguardar que tem uma sala de espera. Ele pode ver o carro dele, o técnico trabalhando em cima do carro dele, né? Para ele ver realmente que aqui está preocupada em atendê-lo bem. E toda uma estrutura que aqui a pontuca tem para atender o cliente no pós-venda. E essa transparência também no serviço é muito importante. O cliente dá muito valor a isso. A sala é climatizada, tem TV, tem cafezinho, tem água, tem internet. Tudo o conforto que você, cliente.ca, merece. O agendamento eu posso fazer por telefone. Tem dois telefones, que é o 3208-4206, ou o 3023-4002, ou o 3208-4200. Ou ainda entra no nosso site, www.quia.ca.com.br, entra lá, coloca os seus dados, que alguém aqui da .ca vai entrar em contato e daí fazer o agendamento. Olha que facilidade, que tranquilidade, hein? Não perde tempo não. Excelência em atendimento, você sabe que encontra aqui, kia.ca.